Outra pesquisa divulgada ontem foi feita pela CNT-MDA. Lula aparece com 48,1% das intenções de voto contra 41,8% de Jair Bolsonaro. Brancos e nulos somam 6% e 4,1% não sabem ou não responderam. Em votos válidos, vamos lá, o petista surge com 53,5% e o presidente com 46,5%, uma diferença, portanto, de 7 pontos. Margem de erro nessa pesquisa de 2,2 pontos porcentuais para mais ou para menos. A pesquisa ouviu 2.002 eleitores entre os dias 14 e 16 de outubro. Registro no TSE 05514-2022. 055, anota aí, senão a gente se perde. 05514-2022.